Oi gente, tudo bem? Vim aqui mais um vídeo de maquiagem que eu amo Com a pele limpa, lavada, eu acho incrível essa versão juliana Que vocês quase não enxergam no Instagram e nas redes sociais E no vídeo de hoje a parceria também com o Conoy Vou deixar aqui embaixo, igual da outra vez, tanto o site dele quanto os produtos usados E a maquiagem de hoje vai ser rebocão, bem glitterinada, sabe? Com muito glitter, muito glitter E o bom é que eles tem muitos pigmentos E durante aqui o vídeo eu vou mostrar pra vocês Vamos lá, dessa vez eu vou começar pela pele Então, vamos Vou usar essa base aqui Ela é base siliconada de alta cobertura Achei ela bem boa Meu tom também é caputino 25 Vamos lá Eu vou aplicar no rosto todo De um jeito mais leve, tá gente? Base no que é demais, então sempre com o mesmo pincelzinho Diferente da outra base, essa não é tão mate Eu não achei, né? Então, eu venho com essa esponjinha Só pra aderir mais a pele Ah, sobre o cabelo Sempre me perguntam Gente, suja, tá? Sem dó A gente vai tirando aqui o excesso E a gente dá umas maluca mesmo e vai ser feliz Vou colocar essa bandana aqui Só pro cabelo não cair, né? No meu rosto Pra quem viu o vídeo anterior, eu também expliquei tudo o que eu fiz E lá usei alguns produtos diferentes Então, se você gosta da marca ou quer conhecer a marca Vá no vídeo anterior também Lá tem muita coisa, muitas dicas Vou deixar por aqui Tô usando esse corretivo aqui Esse é o rosado Eu gosto bastante Ele adere bem à minha pele Não fica nada muito forçado Mas eu vou usar esse amarelinho aqui Porque ele vai me ajudar a iluminar E anular O efeito tom rosinha Com a mesma esponjinha eu vou aplicando Gente, é formato triângulo invertido mesmo Pra sempre Aproveito e ajudo a corrigir a sobrancelha Para tá aqui, já vem Porque anula Normalmente quando a gente faz o bus Essa área aqui é um pouco mais escura, né? Então, dá uma anulada nesse escuro Fica tudo normal Vou aplicar pó banana aqui Pra selar Que é uma pele bem selada É tudo, né? Bem chapado Vou continuar a pele Porque aí fica aderindo Pra ficar bem iluminadinho E bem sequinho Porque essa parte que a gente mais faz ruga, né? Ter certeza que não vai rogar Ou não vai acumular nenhum produto É muito importante Pós-cura aqui pra, né? Contorno na vida Ao mesmo tempo que eu tô aplicando Eu tô contornando No vídeo anterior eu dei mais detalhes Dessa pele Desse início aqui Então, vão assistir Blush Esse daqui é o Coral Claro Eu amo passar blush no nariz também Dá uma corada Passa em todas as maquiagens Eu sempre vou falar isso Que eu amo Porque eu amo mesmo Vou pegar agora esse pó aqui Ele é o médium Pra tirar o pó banana Eu sempre misturo com o pó correto Porque ele faz uma transição bem bonita E puxa mais pro natural Não fica forçado Aproveito e passo No rosto todo Pra selar Eu gosto da pele bem sequinha Bem sequinha mesmo Conoy tem esse pó compacto iluminador Que é o dono do meu coração, gente Prestem atenção em como fica Iluminador eu passo até aqui na frente Porque eu gosto de quando vocês olharem Opa Ela tá com o iluminador Vou usar esse corretivo aqui Para a sobrancelha Eu ia ver o nome Vou deixar aqui o nome embaixo Não tem E cara Eu vou usar o pincel Aí eu só dou uma penteada Como eu falei Teremos um vídeo para a sobrancelha Pra ensinar essa parte aqui Então Eu não tô explicando muito Eu só sigo na verdade aqui O desenho dela Só Vou utilizar essa palheta aqui Que tem tons terrosos Da outra eu usei o glamp Que eu também amei O olho ele terá muito glitter Mas a gente vai montar esse glitter Pra ficar mais fácil Tanto pra mim, né? Quanto pra vocês que estão aí aprendendo Então Vamos com calma No final Vai dar certo Eu vou começar com esse laranjinha aqui Que vai ser o meu tom de transição Então ele eu vou começar Praticamente na pálpebra toda Não precisa me preocupar com Oh, tá certo Tá errado Acabamento Não Porque o acabamento será Completo Então Vou pegar esse aqui Que é o mais escuro da palheta Ele é um preto Mas é um preto não tão pigmentado Então eu vou aplicar pouquíssimo Isso é suficiente E agora eu vou esfumar Gente, na hora de esfumar Eu peguei esse pincelzinho aqui Ele tá com um pouquinho, né? Sujo Com o iluminador Então ele já esfumou com o brilho Poderia puxar um gatinho E ficar assim? Poderia Por que não? Porque não é esse foco de hoje Então vamos lá Pronto Esses são os dois tons Que eu quero de base Pra essa maquiagem E agora Mano A gente vai usar Cara Conói Ela tem um mundo de pigmentos Esse daqui É o Pluton Que eu acho incrível Esse daqui é o Sirius Ele é branco Mas quando você aplica Ele vai puxando Pro fruto da cor Esse daqui é o Eris Que é mais douradão E são bem fininhos Então dá pra você botar na lágrima Fazer qualquer pontinho de luz E esse daqui É o Urano Que ele é mais Cobreado Mas ao mesmo tempo dourado Não sei explicar qual é essa tom Porém vocês vão ver todos aqui E hoje A gente vai começar Com o amor da minha vida Que é o Pluton Vamos aplicar ele Com colinha pra glitter Vai dar tudo certo Eu vou usar a tampa Do potinho mesmo Vou aplicar Cola pra glitter Ela vem assim Eu vou aplicar Um Godinha só E vou vir com glitter E o pincel Aplicando aos poucos Eu vou mostrar pra vocês Olha Glitter Pincel Cola Eu vou fazendo uma massinha Porque assim Me dá uma garantia maior De que não vai ficar buraco Nem nada do tipo Dica pra vocês Não tenta colocar tanto aqui Na linha dos cílios Porque eu vou colar cílios postiços E se tiver muita coisa grudada Vai ficar mais difícil de colar E cara É isso É só ir aplicando Você pega mais pigmento Mais colinha E vai montando Agora que tem bastante cola Eu venho só Com o pigmento Eu acho a coisa mais simples Do mundo Eu não sei como Que tem pessoas Que tem medo Eu já sei essa pessoa Então eu sei sim Mas eu acho muito simples Agora que já tá em tudo Eu pego um pouquinho Do pigmento E venho com um pincel Só em volta Pra fazer algo próximo A uma transição Caramba É isso Vamos fazer a parte de baixo Agora Na parte de baixo Eu também vou usar o preto Que eu usei na parte de cima Sendo que eu vou usar ele Mais concentrado Mais focado aqui no olhinho Vou entrar com ele também Aqui na linha d'água Com o pincelzinho Eu vou pegar o laranja E vou passar aqui em volta Pra esfumar Vou colar os cílios E vou vir aqui Pra dar o acabamento final no olho Porque ele ainda não tá pronto Cílios colados Vou usar máscara de cílios Eu sempre uso Segurando aqui em cima Pra juntar o de baixo Com o de cima Além de juntar Ainda deixa tudo pretinho Que aí não fica tipo Opa, colei Eu falei desse daqui Que é o cílios Que ele fica um pouco fruta cor E a gente vai usar ele Porque eu tô ousada Nesse brilho Aí o que eu faço? Eu pego ele E aplico na linha d'água E vem esfumando Pra misturar aqui E por último Batom Gente Essa foi a maquiagem Cara, eu tô muito apaixonada Tudo que eu usei No início ao fim É de Conoy Aqui embaixo vai estar o site deles Tem como comprar pelo e-commerce Então é muito fácil Muito prático Eu vou deixar aqui embaixo Meus produtos usados Minhas redes sociais Eu, Ju, Black Em todas Vai ficar aqui embaixo também E é isso, gente Até o próximo vídeo Deixa seu like Comenta Um beijo Tchau